Vamos lá que desce vem Vem cá Isso isso, vamos lá, vamos pegar a cerveja Vamos lá Vamos lá pegar a cerveja Vamos Vai dar conta aí? É papai e vovô É papai e vovô? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá filha Olha lá, olha lá Vai, vai, vai Canta-peta-peta, canta Boi, boi, boi Pica-pica-pica Boi Da pica-pica Boi, boi, coi Boi, boi Coi da gara-brita Menino de Corita